O mundo manipulador da religião nos surpreende com tantas distorções e heresias, meus amigos. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais enganos surgirão. A partir de agora, vamos explorar algumas situações preocupantes que ocorreram nessas instituições. Prepare-se para testemunhar os vídeos mais controversos do mundo religioso. Esse é o falso profeta Pétion de Ava. Ele se veste igual ao Michael Jackson. Ele pensa que está abalando. Enquanto isso, uma multidão de pessoas sem conhecimento, incautas, enlouquecida, espera para entrar na falsa igreja. Parece até zumbis. O que eles querem é cair no chão. Uma grande imbecilidade. Um outro vídeo de dentro de uma igreja falsa mostra o momento em que uma mulher trans entra e confronta o pastor durante sua pregação. Segundo a mulher, o pastor teria contratado seus serviços, mas não efetuou o pagamento. Após diversas tentativas de cobrar, ela decidiu ir até a igreja para expor a situação na frente de todos, deixando o pastor visivelmente desconfortável e sem palavras. Ao perceber que a situação estava piorando para ele, o pastor fingiu não entender e negou a acusação. As imagens flagram o momento em que a mulher trans expõe publicamente as atitudes do pastor. Ela detalha os abusos sofridos nos encontros particulares e a falta de pagamento pelos serviços prestados. A decisão de confrontá-lo na igreja teve como objetivo não só cobrar uma dívida, mas também desmascarar a hipocrisia de quem se apresenta como homem de Deus. Infelizmente, o mundo religioso tem sido palco de práticas enganosas e perigosas, especialmente em falsas igrejas. Essas organizações estão usando a internet para atrair cada vez mais seguidores e seus métodos estão gerando muita polêmica. Que a víbora surgindo do calor, acometendo a mão de Paulo. Tá doendo, Paulo? Sim. Tá sangrando, Paulo? Sim. Sabe o que é engraçado? Porque a mulher vai dizer pra nós assim, a víbora acometendo a mão de Paulo, mas Paulo não sofreu nenhum dano. Ele não sofreu nenhum mal. Só que quando a bíblia fala que ele não sofreu nenhum mal, a bíblia não fala que não doeu. A bíblia não fala que não sangrou. O tempo começou a passar. E o que Paulo faz? É desse jeito mesmo. Ah, morre! Diabo! Mas tá doendo? Sim. Tá sangrando? Sim. Tá doendo? Não. Tá sangrando? Não. A cobra te picou, Paulo? Sim. Mas ela não te conta a menina, Lu? Sim. Não te conta a menina, Lu? Sim. Sim, criança! Mas, Paulo, por que, Paulo? Não sei! Durante uma cerimônia religiosa em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, uma mulher ousada invadiu o altar e empurrou o padre Marcelo Rossi. Ela conseguiu superar a segurança e alcançar o palco, onde estava o padre, durante a celebração da Canção Nova. A ação foi tão rápida que o padre foi empurrado da estrutura, mas felizmente não sofreu lesões. A mulher foi imediatamente contida pela polícia militar. O padre estava no local para celebrar a missa de encerramento do acampamento Penin. A mulher, que participava do evento, aproveitou o momento de distração para invadir o palco e empurrar o padre. A imagem é impressionante. O padre participava da missa de encerramento do acampamento, por hoje não. Quando uma mulher que furou o esquema de segurança entra no palco e empurra o padre... Mais de 50 mil pessoas estavam reunidas em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, quando uma mulher surpreendentemente invadiu o altar e empurrou o padre Marcelo Rossi. Apesar da queda, o padre se levantou minutos depois e continuou a celebração, demonstrando sua força espiritual. De acordo com a polícia militar, a mulher foi levada para a delegacia de Lorena e prestou depoimentos sobre o incidente. A Canção Nova, organizadora do evento, decidiu não registrar a agressão, mas a polícia militar investigou a ocorrência. A mulher de 32 anos era parte de um grupo que veio do Rio de Janeiro para participar do evento. Seus acompanhantes informaram à polícia que ela sofria de transtornos mentais, o que pode ter contribuído para a sua ação inesperada. A compreensão sobre a unção varia muito entre os cristãos. Para alguns, ela representa a poderosa presença do Espírito Santo. Já para outros, a unção é associada a manifestações emocionais intensas, muitas vezes consideradas exageradas. E sabemos que isso não tem base bíblica. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Esses supostos pastores incorporaram o Michael Jackson. É isso mesmo? E hoje é dia de alegria, vamos todos celebrar, que uma linda melodia, chega pra cá vamos cantar, tristeza, aqui não tem lugar, e também não tem confusão. Porque aonde Deus está, tristeza não pode entrar. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de alegria, quem quiser pode chegar. Somos amigos e irmãos, entende a minha mão e vamos a Deus adorar. Hoje é dia de alegria! Nessas falsas igrejas, a dança é usada como uma ferramenta de evangelização. Mas nessa, a dança foi levada ao extremo. Prepare-se para se surpreender. Música 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 Aí, satanás habita no corpo desse ser! Música Em uma cena chocante, um padre foi agredido durante a celebração da missa na igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizada no bairro do Caxambi, na zona norte do Rio de Janeiro. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque. Enquanto o padre estava no púlpito, um homem de blusa branca surge correndo pelo meio da igreja e se aproxima do religioso. Nesse instante, os fiéis tentam intervir e impedir a agressão. O vídeo registra gritos e clamores dentro da igreja. De acordo com relatos de testemunhas, a motivação para o ataque foi inusitada. O homem queria se casar pela segunda vez, o que não é permitido na igreja católica. Isso gerou uma reação violenta do homem contra o padre. Felizmente, o padre não sofreu ferimentos graves e apenas apresentou alguns hematomas devido à queda. A presença de muitas pessoas próximas ao sacerdote permitiu que eles o ajudassem e garantissem sua integridade. Existem milhares de religiões, certo? Cada uma afirmando ser a verdadeira. Muitas dessas instituições causam sofrimento e destruição em nome de Deus. Muitas dessas instituições causam...